E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje galera estou de volta com a minha cara horrível para mais um blog, um blog não, um vlog especial galera e hoje é mostrando isso aqui, essa coisa espetacular, essa coisa maravilhosa que está em cima da minha cama que é nada mais nada menos que a Ellen Roche, não, infelizmente não, são galera os meus baralhos, meus decks como se diz em inglês de Yu-Gi-Oh! Mas como vocês podem notar rapidamente, eles não são decks bonitos, não são decks caros, não são decks extremamente editados, eles são decks piratas galera, piratas, falsificados, made in China do cacete, olha só aqui, todos em inglês, quer dizer a maioria está em inglês, eu não sei se tem um japonês não, acho que está tudo em inglês mesmo, vocês podem ver aqui que são, de uma vez fora 15, e tem aqui acho que 9 galera, acho que tem 9 aqui, desses, quer dizer, é, todos aqui eu comprei quando eu era criança, todos eu comprei aqui quando era um jovem mancebo e cada um deles me custou no máximo galera, acho que foi esse aqui que me custou mais dinheiro, porque foi o que eu comprei mais recentemente, ainda assim já faz em alguns anos, ele me custou uns 10 reais, todos os demais me custaram entre 5, 4, 6, por aí, vocês podem ver por causa disso, que realmente eles não são os jogos originais, porque eu me lembro galera, que na minha época, para você ter um deck desses aqui de Yu-Gi-Oh, você precisava ter muito dinheiro, e já faz um tempo, já faz bem uns 10, 12 anos, que isso aconteceu, naquela época, já custava caro, custava em torno de 70, 80 reais um deck, aí eu não podia comprar, né, e também não vendia na minha cidade, o que era mais importante ainda, então eu comprava esses aqui falsificados que vendia por aqui, e será que essa câmera foca? Olha aqui galera, só Castor Guerreiro, essa coisa feia aqui, é, o, aquele negócio de prata lá, né, o Silver Fang, o monstro que renasce, que tá banido, essa carta, né, até onde eu sei, sei lá, esse aqui, tá tudo cabeça pra baixo, ui, aqui, Claritcher galera, que é uma carta muito feia, esse é o Aboco, que eu nunca descobri pra que ele servia, só descobri hoje em dia, na época eu galera, usava essa carta de uma maneira toda escrota, é, aqui é o Mago, olha só galera, o Mago Negro, colorido, ó, olha só, brilhando, que beleza, pior que a câmera não foca, né, não foca nem com cacete, ok, assim, assim, assim distante, assim perto, pô, a câmera dá uma focadinha aí, né, caceta, não, tá bom, ela não foca mesmo, olha aí galera, várias e várias cartas, não vou mostrar muito de uma em uma pra vocês, como vocês podem ver, a cara não tá focando, eu tô fazendo a maior bagaceira aqui, agora, vamos colocar isso tudo pra um lado, então, pra não perder essas cartas pra cá, cada deck desse, ei, caiu uma aqui no chão, cada deck desse, como eu falei pra vocês, me custou em torno de, entre 5 e 10 reais, alguns foram mais baratos que isso, mas são 1 real a menos, então dá pra colocar esse preço em todos, e eu galera, me diverti muito, a maioria das vezes jogando comigo mesmo, porque não tinha ninguém pra jogar, ninguém sabia jogar essa bagaceira, e quando eu ia explicar, todo mundo dizia, ih, muito complicado isso do Big Game, né, não vou entender essa precaria, então não jogava de jeito nenhum, mas eu joguei algumas vezes com algumas pessoas também, eu acabei jogando, mas a maioria das vezes que eu joguei, era eu comigo mesmo, e acreditem galera, acreditem ou não, quando eu jogava comigo mesmo, eu ganhava, ah, não, e eu perdia, infelizmente, como vocês podem ver, são 9, tem até aqui, do Pegasus, esse aqui é bem legal, porque tem várias armadilhas, e o cacete é 4, era bem legal esse deck aqui de jogar, e tem um galera, que é esse aqui, vejam só, deuses escípcios, esse deve ser o baralho mais aleatório possível, e dentro dele galera, vou dar um cortezinho aqui no vídeo, mas dentro dele tem os, sai daqui, dentro dele tem os deuses, vou mostrar pra vocês, olha aqui galera, esses são os deuses, aqui tá Slifer, né, o dragão dos céus, aqui tá Abelesco, o atormentador, e qual é o último, é, como é que é o nome desse bicho? é D, o dragão voador de raio, não lembro mais o nome dele direito, mas é algo assim, algo nesse sentido, olha só galera, essas cartas aqui também eram muito legais, o pior galera, o pior disso aqui, é que eu conheci essas cartas, mas quando eu comprei esse baralho, eu só conheci elas de ouvir falar, porque eu não tinha assistido o anime até esse ponto, porque se não me engano, a TV Globo, ela não transmitiu toda a primeira temporada de Yu-Gi-Oh, né, a temporada completa, portanto, alguns episódios ficaram faltando, não é a primeira temporada na verdade, mas é uma temporada, é aquela temporada que abrange todo o trajeto de Yu-Gi, que eu acho que é mais de uma temporada isso, aí ela não transmitiu tudo, transmitiu só até uma parte lá que eu não lembro muito bem qual é, então a parte do Merrick, eles não transmitiram na televisão aberta, portanto, eu não acompanhei, aí eu comprei essas cartas, galera, nem sabia o efeito desses monstros na época, pode ver que atrás a carta é toda escrutinha, parece que foi tirada na xerox aqui atrás, não, também não é isso tudo não, mas é meio escrota, aí eu inventei um poder para cada um, porque aqui não vem dizendo o poder deles aqui na descrição, aqui só vem dando aquela, como é que é, aquela, aquele textozinho, né, valorizando o monstro, dizendo o monstro é muito poderoso, aqui, a descida dessa criatura, isso que está traduzido lá no português, a descida dessa criatura é poderosa, não consigo ler e filmar ao mesmo tempo, está difícil, a descida dessa criatura poderosa será anunciada por ventos queimando, fazendo a terra tremer, e com a vinda desse horror, todo ser vivente saberá o verdadeiro significado do sono eterno, portanto, como tem esses textos aqui, né, esses textos de siachismo dos pokémons, quer dizer, dos pokémons, dos monstros aqui, né, isso aqui não tem nada a ver, dos monstros, então eu tive que inventar os efeitos dele, o efeito mais porrador de todos era esse aqui, era do voador dragão de Haku, esqueci o nome perfeitamente, galera, esqueci o nome, o mais engraçado é que antes de eu comprar, antes de eu saber que vendiam as cartas assim, antes de eu conseguir comprá-las, porque na minha cidade realmente não tinha por muito tempo, depois é que chegou esses aqui piratas, eu fazia as cartas, eu fazia as cartas, eu botava lá o poder de ataque e defesa e o cacete e jogava com essas cartas, galera, pra ver o nível do nerd maluco que eu era, eu fazia as cartas do Yu-Gi-Oh! Aí depois, eu fiz muitas até, fiz acho que mais de, sei lá, 100, foi bastante, galera, foi bastante, e eu joguei com essas porcarias mesmo, aí depois quando apareceu, eu comprei, e tá aqui, né, tá aqui, olha só, e tudo a preço baixo, agora tá focando, né, ok, obrigado câmera, obrigado, acho que é a diferença do papel, galera, esse papel aqui, como ele é meio luminoso, a câmera não foca direito, ah não, ela tá focando agora também, né, ah que escrota, só quer focar quando quer, né, palhaça, palhaça sua câmera sapada, deixa eu botar aqui, galera, uma das minhas cartas preferidas, só nesse deck aqui do Yu-Gi, deixa eu dar uma chegada nele, não é essa carta, essa aqui com certeza não, essa aqui é bonita, mas não é essa, não é essa também, essa aqui também é muita, essa aqui, galera, eu sempre gostei desse monstro, especialmente, Gaia, do Cavaleiro Felaço, esse aqui, galera, eu sempre gostei muito, sempre foi minha carta predileta do Yu-Gi, toda vez que ele jogava essa carta, eu ficava, ah, jogou essa porcaria, e era legal, era legal, ele era forte também, galera, 2300, 2100, era uma carta bem apelona, era mais fraco do que o Mago Negro, né, que era a carta principal do Yu-Gi e o Cacete A4, mas, ah, legal essa carta, esse aqui, esse deck que eu abri pra vocês, é o deck do Yu-Gi, o Starter Deck Yu-Gi, falsificado, olha aqui, Starter Deck Yu-Gi, olha aí que beleza, e eu também, galera, comprei o deck do Kaiba, que não sei porquê não tem uma caixa maior do que os demais, não sei porquê, ele veio com o campo de Yu-Gi-Oh! aqui dentro, deixa eu pegar o campo, deixa eu pegar o campo dessa brincadeira, ok, ok, vamos pegar o campo aqui, olha só que eu nunca usei isso, quer dizer, eu usei sim algumas vezes, mas não gostava muito não, não gostava muito não, olha aqui o campo, também feito lá do papel mais vagabundo possível, não, podia ser mais vagabundo do que isso, na verdade, deixa eu botar aqui, aí eu viro, pronto, boa, aqui fica a zona de fusão, né, não, é aqui mesmo, aqui a field card zone, ah, aqui a carta de campo, aqui o cemitério, né, aqui a zona do deck, aí você sabe, né, você conhece mais de Yu-Gi-Oh! do que eu, deixa eu botar aqui, esse aqui é um deck aleatório, que chama Starter Deck Yu-Gi, mas não tem cartas do Yu-Gi aqui dentro, fora o Exódia, esse deck tem o Exódia, só que só tem a cabeça dele, que é muito escroto, ó, só tem essa carta do Exódia, aí na hora de eu jogar, eu jogava com essa carta aqui mesmo, só jogavam essa, aí, infelizmente, galera, felizmente, pelo menos eles não colocaram, colocaram, é triste, pelo menos eles não colocaram só a perna do Exódia, né, colocaram pelo menos só a cabeça, e já faz mais sentido isso, muito pior teria sido se eles tivessem colocado só a perna dele, só o braço esquerdo, sei lá, seria bem mais escroto, essas cartas aqui, quer dizer, esses decks aqui, vem cheio de cartas aleatórias, como por exemplo, essa caixinha aqui, o Vampiro, como é que é? Shadow Goal, sei lá que é um Goal, é uma coisa das sombras aí, não sei, eu chamava de Vampiro das sombras isso, mas enfim, acho que não é Vampiro, o Goal não é Vampiro, mas tudo bem, né, era assim que chamava no anime também, era Vampiro qualquer coisa, na tradução em português, deixa eu colocar aqui, também tem o deck do Pegasus, que eu já mostrei pra vocês, que era cheio de armadilhas e o cacete, e cadê os outros? agora os outros se perderam, esse aqui é mais um de cartas aleatórias, tinha várias cartinhas para montar outros decks, eu nunca cheguei a desmontá-los e montar em outros, eu sempre deixei eles divididos, pra ter cada um deck, eu jogava um deck contra o outro, era uma coisa muito lógica, e, deixa eu ver, esses aqui, que são os mais recentes, esse e esse, também estão cheios de cartas aleatórias, deixa eu tirar aqui pra vocês, que ele tem uma estrutura um pouquinho diferente dos outros, esse aqui eu comprei na rodoviária, uma vez eu estava lá, eu olhei, oh, na rodoviária isso aqui, rapaz, fazia tempo que eu não via Yu-Gi-Oh! aqui, então, com um precinho, ok, até vou comprar, eu comprei dois, comprei dois, galera, foi assim que aconteceu, no Big Game, eu sempre ajudando, a Konami, comprando coisas falsificadas, parabéns no Big Game, mas é difícil, é difícil achar, onde eu moro, e também, além de difícil, pelo amor de Deus, na época quando eu era criança, 80 reais, pra mim, era uma fortuna, ainda hoje, é muito dinheiro, ainda hoje, é um dinheiro que eu não pagaria, mas, naquela época, galera, eu pagaria talvez por um deck, por um deck e acabou, mas, e galera, 80 reais naquela época, era mais do que 80 reais, hoje em dia, porque a inflação e tudo mais, olha, esse aqui é bonito, mais ou menos, deixa eu botar pra lá, esse aqui é feio pra caramba, esse aqui é muito feio, esse é horrível, e esse aqui, esse já é mais legal, Electro to Dragon, e esse aqui, eu já não conhecia mais nenhum desses monstros, ah, conheci esse aqui já, só fui falar que apareceu um que eu conheci, acho que o Joey usava um monstro desse, no baralho dele, então é isso, agora eu fiz uma pequena bagaceira aqui em cima da minha cama, vou ter que arrumar isso tudo, mas, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, eu mostro as minhas cartas de Noob Gamer, de Noob Gamer, minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Noob Gamer sou eu, pra vocês verem galera, como realmente eu fui muito fã do anime, aliás, naquelas, naquelas, transmitia muitos animes, não agora, né, que ela coloca a Fátima Bernardes lá, pra falar besteira, na época que ela colocava coisas legais de manhã, eu fiquei fã de muitos animes, um deles foi Pokémon, outro foi Yu-Gi-Oh! E nessa febre de Yu-Gi-Oh! olha só, agora, quanta coisa eu comprei aqui, quanta coisa eu comprei, infelizmente, nenhuma parte desse dinheiro, foi pra empresa, né, que faz os jogos, infelizmente, mas, é da vida, então é isso galera, espero que tenham gostado, comprem originais, se puderem, muito obrigado por ter assistido, eu não compro mais Yu-Gi-Oh! não, Yu-Gi-Oh! é muito caro, muito caro, e aí galera, que coisa, tá bom né, eu faço um vídeo, mostrando coisa pirata, que eu devia estar ajudando a empresa, não estou ajudando, ainda por cima eu falo que eu não compro mais, porque tá caro, tá bom né, eu não vou conseguir patrocínio nenhum, nunca desse jeito, então é isso galera, muito obrigado por ter assistido, um abraço, e até uma próxima vez, fui!